Neste momento vamos abordar o tema reencarnação. É o mesmo que ressurreição? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Repetindo, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Prezados ouvintes, há dias atrás comentamos a notícia publicada na revista Veja sobre o filme Bezerra de Menezes, o diário de um espírito que está causando grande movimento de bilheterias. Até surpreendente, segundo as notícias que a revista nos traz. E esse movimento se dá naturalmente entre os espíritas kardecistas e os simpatizantes, que não podemos negar, são muitos aqui no Brasil. O Brasil é um país sincretista. Sincretista é uma reunião de doutrinas, às vezes conflitantes, que a pessoa por desconhecer, ele acha que tudo é igual. Por exemplo, o católico brasileiro é um tipo sincrético, com exceções, naturalmente. Porque de manhã, sem dúvida, ele vai à missa. Ele pode, à tarde, sair de casa para fazer uma consulta a uma cartomante. Isso não implica, segundo ele, na sua fé. E, à noite, ele pode estar numa sessão espírita com muita naturalidade. Ele não sabe que ele está tomando atitudes antagônicas, diferentes, opostas entre si. Então, com vistas a essa situação com a qual nos deparamos nestes dias, é importante abordarmos um ponto que eu considero um ponto neuvrágico, o cerne de toda teoria espírita. Se perguntará que ponto é este tão importante, é a reencarnação. Então, nós temos a chamada teoria da reencarnação, justificada para aqueles que costumam ler a Bíblia, como se a Bíblia provasse essa teoria da reencarnação. E Allan Kardec, então, nos diz que a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Significando isto, quando você lê na Bíblia a palavra ressurreição, segundo Allan Kardec, você deve entender que ali se trata da reencarnação e não propriamente da ressurreição. Então, você perguntaria qual é a diferença entre a palavra reencarnar e a palavra ressuscitar. Reencarnar, segundo o próprio Kardec, é o ato ou o efeito da pluralidade de existências, ou seja, vários corpos com um só espírito. Então, o espírito primeiro se encarna em alguém, depois se encarna em outro corpo, um terceiro, um quarto, um quinto, quantas vezes forem necessárias até que ele se torne um espírito puro e pare nesse vai e vem de nasce e renasce. Já a ressurreição é uma palavra de origem grega anastasis, que significa levantar-se, erguer-se, sair de uma situação para outra. E no sentido bíblico, ressurreição significa a volta da união entre o corpo e o espírito após a morte física. Então, todos nós cristãos aguardamos o dia da ressurreição. E para aguardarmos esse dia da ressurreição, estamos firmados na autoridade da Bíblia Sagrada, que nos conta da ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo e dela faz a promessa para nós também um dia termos o espírito retornado ao corpo que está na sepultura para que este se levante e possa viver novamente num corpo glorificado igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, repetindo, ressurreição significa a volta da união entre o corpo e o espírito após a morte física. É o que nós chamamos a palavra morte. Não é aniquilamento, é separação que se dá entre o corpo que morre e a alma que sai. Como diz o livro de Gênesis 35, versículo 18. Saindo-se-lhe a alma porque morreu em 1º reis 17, 21 a 24, nós encontramos o servo de Deus ressuscitando um menino que estava morto e diz o texto voltando-lhe o espírito Ele ressuscitou. E na Bíblia nós encontramos poucos casos de ressurreição. Poderíamos indicar sete exemplos de ressurreição, porém, tem a presente o seguinte. Ressurreição na vida natural para continuar vivendo aqui na Terra por mais alguns anos e vindo depois a se dar a morte. E nós temos paralelamente com isso um outro tipo de ressurreição que nós chamamos ressurreição glorificada. Cujo exemplo em primeiro lugar se deu com o Senhor Jesus Cristo. sendo ele em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 20 tido como as primícias dos que dormem. Mas de fato ressuscitou Jesus dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A palavra primícia tem o sentido de primeiro o primeiro que se levantou dos mortos com um corpo glorificado para nunca mais morrer repetindo para nunca mais morrer foi o Senhor Jesus Cristo. de modo que com ele se dá a palavra ou a expressão ressurreição dentre os mortos dizendo com isso que ele é o primeiro seguindo-se depois os que nele creem como a Bíblia é chamada ou declara a ressurreição com corpos glorificados para nunca mais morrer e entre a ressurreição daqueles que pertencem a Cristo em comparação com aqueles que não pertencem a Cristo vai se dar um período de mil anos primeiro haverá a ressurreição dos justos e segundo a ressurreição dos injustos daqueles que recusaram ao Senhor Jesus Cristo vou ler o capítulo 20 do livro do Apocalipse versículo 4 5 e 6 vi tronos assentaram-se sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal nas suas testas nem em suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e com ele reinarão mil anos passado estes mil anos no mesmo capítulo 20 do livro do Apocalipse nós vemos o desenrolar do chamado juízo final e a partir do versículo 11 então lemos vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus e abriram seus livros e abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras e deu o mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras então aqui está dos versículos 11 a 13 a ressurreição dos perdidos que não tiveram parte na primeira ressurreição mencionada nos versículos 4 a 6 deste capítulo 20 do apocalipse mas eu falei que na bíblia existem sete exemplos de pessoas que ressuscitaram uma ressurreição natural e que vieram depois a morrer vamos citar estes casos o filho da viúva em Sarepta 1º reis 17 19 a 22 a que eu me referi o filho da Sunamita 2º reis 4 32 a 35 o defunto que foi lançado na cova de Eliseu ao tocar nos ossos de Eliseu o homem morto ressuscitou 2º reis capítulo 13 versículo 21 a filha de Jairo o chefe da sinagoga Marcos capítulo 5 21 a 43 o filho da viúva de Naim Lucas capítulo 7 versículos 11 a 17 a ressurreição de Lázaro de Lázaro no capítulo 11 de João versículos 1 a 46 e por fim Dorcas capítulo 9 de Atos versículos 36 a 43 então são exemplos deixados na Bíblia de ressurreição do corpo e não reencarnação não tem nada a ver reencarnação com ressurreição ressurreição é um acontecimento bíblico reencarnação não é é doutrina de Allan Kardec que milhares e milhares de pessoas hoje seguem e como dissemos a ressurreição de Cristo é um caso diferente destes casos que acabei de mencionar e esta ressurreição de Cristo é apontada nas escrituras sagradas como a doutrina cerne a doutrina fundamental das escrituras sagradas capítulo 1 do livro de Atos versículo 1 diz o escritor Lucas fiz o primeiro tratado ó teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus lemos aqui então que Jesus se apresentou vivo corporalmente vivo foi visto por eles por espaço de 40 dias e houve um apóstolo chamado Tomé que não creu quando foi informado pelos seus condiscípulos de que Jesus realmente tinha ressuscitado e estado com eles diz o capítulo 20 de João versículo 24 em diante ora Tomé um dos doze chamado Didimo não estava com ele quando veio Jesus disseram lhe pois os outros discípulos vimos o senhor mas ele disse se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado de maneira nenhuma o crerei veja que homem seguidor do senhor Jesus Cristo se mostrou tão incrédulo que além de ver ele queria tocar para poder crer que realmente Jesus havia ressuscitado e oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé chegou Jesus estando as portas fechadas se apresentou no meio e disse pai seja convosco depois disse a Tomé põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e chega a tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo mas crente e Tomé respondeu e disse Senhor meu e Deus meu veja a expressão de Tomé com relação a pessoa de Jesus Senhor meu e Deus meu disse-lhe Jesus porque me viste Tomé creste bem aventurado bem aventurados os que não viram e creram e é tão fundamental como temos apresentado frequentemente a crermos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e não crermos na reencarnação como diz o Henri Cristo que anda por aí fantasiado de Jesus Cristo dizendo que ele é uma reencarnação do Jesus Cristo Jesus Jesus não reencarnou ele ressuscitou como lemos ficou 40 dias aqui na terra depois de ressuscitado deu provas infalíveis da sua ressurreição corporal e em seguida acendeu subiu ao céu a vista de todos cerca de 500 irmãos ou mais diz o apóstolo Paulo tão prezado ouvinte você precisa crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e saber que nós passamos por este mundo por esta vida apenas uma vez aos homens está ordenado morrerem uma vez não voltar duas três quatro cinco dez cinquenta vezes reencarnando em vários corpos uma vez e depois e depois juízo e não reencarnação e no livro de Eclesiastes doze sete e o pó retorna o pó como era e o espírito retorna a Deus que o deu para que para juízo individual do qual resulta a ida para o céu ou a ida para o Hades que é o mundo invisível dos mortos para onde foi o rico que vivia nababescamente aqui na terra não cria numa existência de felicidade ou tormento depois desta vida e quando acordou do outro lado estava em tormentos pedindo misericórdia mas lhe foi negado